Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse belíssimo apartamento, pessoal Dá uma olhada aqui bacana Muito amplo Bem dividido Temos uma belíssima vista O imóvel também tem uma ótima localidade Temos bastantes móveis planejados Então pessoal, não fique de fora dessa, hein Aqui temos a parte da cozinha Cozinha bacana O imóvel por completo, é bem claro Aqui ao lado temos a área de serviços Em seguida temos a parte da sala Bem bacana Bom, aqui temos a varanda Varanda fechada por vidros Dá um diferencial Aqui temos a área de churrasco Aproveitar com a família, final de semana Fazer aquela carninha Temos uma belíssima vista Na nossa cidade de Osasco Varandas com persiana Bom, aqui ao lado temos os quartos Também temos o banheiro Aqui do lado direito, pessoal Temos o primeiro quarto Guarda-roupa planejada Uma bela vista também Aqui ao lado temos o banheiro Banheiro completo com box Show E aqui temos a suíte Pessoal, as paredes, o piso Estão tudo em um bom estado Tudo bem conservado Aqui temos o banheiro da suíte Top, hein? Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agir uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais! Oi, meu nome é Sussani Dantas E hoje eu convido você, proprietário A conhecer os diferenciais da Contém Soluções Imobiliárias Como fotos profissionais E seu imóvel no YouTube Confere a seguir Tchau, tchau